Pensamentos são coisas, ainda como pensas, assim andas, assim caminhas, assim como amas, assim atrás, tu estás hoje onde os teus pensamentos te trouxeram, tu estarás amanhã lá onde os teus pensamentos te levarem. Não podes escapar dos resultados dos teus pensamentos, mas podes suportar e aprender, podes aceitar e te regozijar, realizarás a visão. Não os sonhos tolos de teu coração, seja baixa ou seja bela, ou ainda a mistura das duas, pois tu sempre gravitarás em torno daquilo que secretamente amas. Em tuas mãos será colocado o exato resultado dos teus pensamentos. Vais receber aquilo que mereces, não mais, não menos, seja qual for o teu ambiente atual. Cairás, permanecerás ou te erguerás com teu pensamento, com tua visão, com teu ideal. E te tornarás, então, tão pequeno quanto o desejo que te controla, ou te tornarás tão grande quanto a aspiração que te domina. James Allen Felicidade é a opção pessoal Bagua Certa vez, você nos contou uma história sobre um velho que estava completando 100 anos. No dia do seu aniversário, perguntaram-lhes, por que ele estava sempre feliz? E ele de imediato respondeu, toda manhã, quando acordo, quando me levanto, posso escolher se serei feliz ou infeliz. E eu escolho sempre ser feliz. Se os outros puderem, ou se os outros puderam, você também pode. Não andeis ansiosos quanto ao dia de amanhã. A cada dia já basta o seu cuidado. Olhai os lírios do canto, não fiam nem tecem. E, no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como os lírios, que hoje vivem e amanhã serão lançados ao fogo. E, no entanto, não fiam nem tecem. Quanto mais vós, filhos de Deus, buscai o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. O reino de Deus está dentro de vós. Melhore a imagem que você tem de si mesmo. eliminando os sentimentos negativos de inferioridade, que alimentou por tanto tempo em sua vida. Platão dizia que os grandes nos parecem muito grandes, porque nós os observamos sempre de joelhos. Deus, no empenho de mudar a tua auto-imagem, diante de um espelho imaginário, afirme para você mesmo, várias vezes ao dia, com toda a convicção, até acreditar de que o que fala é uma verdade absoluta. Alguns atingem este propósito, com uma semana de experiência, ou muitos levam dois anos, e a maioria morre ainda desconfiando que isto não seja verdade. É problema de bagagem espiritual. Afirme, eu sou filho de Deus, saudável, perfeito, feliz. A prosperidade infinita me envolve e me protege. Sou um órgão de Deus, que tem necessidade de mim, assim mesmo como sou, exatamente no lugar em que me encontro. Tal qual você se imaginar, assim será. É preciso ter muito cuidado com o que você pede nas suas orações, porque assim você acabará conseguindo. Richard Parma Pedir e dá-se-vos-á, porque todo o que pede, recebe. As maiores realizações são devidas a homens que souberam conservar, de algum modo, a capacidade de sonhar grandes sonhos. Se você deseja e imagina o seu sucesso, dê o passo mais importante para que assim seja. A medida que seu problema tem, a mesma medida que a sua mente dá. Que os outros puderam, eu também posso. Palavras de Lauro Trevisan Não, não pares. É graça divina começar. Graça maior persistir na caminhada certa. Manter o ritmo. No entanto, a graça das graças é não desistir, Podendo ou não podendo. Caindo embora aos pedaços. Mas chegar até o fim. Dom Helder Câmara Felicidade, opção pessoal. Na Catedral de Londres, há um quadro artístico, em que se vê o Cristo batendo na porta. Esperando que seja aberta, para auxiliar ali, alguém que está em grande penúria. Por fora, onde se acha o Cristo, não existe maçaneta. A porta só pode ser aberta pelo lado de dentro. Este quadro representa a sua decisão de ser feliz. Só você pode abrir a sua porta. Não depende dele. O encontro do amor. Procurei Deus e não o encontrei. Procurei a mim mesmo e não me achei. Procurei o próximo e encontrei os três. Nenhum ser humano é autossuficiente. Todos nós precisamos uns dos outros. Para podermos ser nós mesmos. Quando você diz que o sonho acabou, vamos encarar a realidade. Não apele. Não apele. Não apele jamais para a droga por não se sentir capaz de suportar a própria dor. Nenhum lugar, nenhuma circunstância farão você se sentir mais feliz, se sentir mais humano. Eu estive em todos os lugares. Enfrentei muitas circunstâncias para finalmente encontrar-me somente em mim. Em mim mesmo. Palavra de John Lennon. Muita paz, meus irmãos. Busque Jesus e seja feliz. Tchau, tchau. Orelê .